Fala meu povo, duro tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fatos na Zona, programa onde eu, Claudinho Bessa, trago aqui pro YouTube o acervo histórico do Mídia Livre Zona Curva. E essa semana, mano, a gente vai trocar uma ideia um pouco mais diferente, inspirada por tudo isso que aconteceu com os nossos irmãos na Bolívia, né? Quase sofreram um golpe. Então pra hoje a gente vai trazer o texto Nossas Veias Ainda Não Cicatrizaram, do nosso editor Fernando Duval. Esse texto foi escrito no dia da morte do Eduardo Galeano, um jornalista e escritor uruguaio que escreveu, dentre tantos outros livros maravilhosos, o famosíssimo As Veias Abertas da América Latina. Em Veias Abertas, o Galeano denuncia de forma visceral a dinâmica de exploração que a América Latina sofre de norte-americanos e de europeus desde sempre. Desde o descobrimento, o pseudo-descobrimento, a industrialização, inclusive até os dias de hoje, né? É um livro bem moderno, bem atual, infelizmente, porque ele foi escrito em 1971. Então bora pro texto. Perdemos o escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele morreu hoje pela manhã em hospital de Montevidéu aos 74 anos. Galeano é, junto com o brasileiro Darcy Ribeiro, daqueles poucos intelectuais que nos clareiam o caminho no entendimento de nossas mazelas, latinos do Hemisfério Sul. Cabe a nós buscarmos as saídas com a ajuda deles, nesse momento mais do que nunca. Inevitável dizer que seu livro mais conhecido, As Veias Abertas da América Latina, escrito por Galeano com apenas 30 anos de idade e publicado em 1971, marcou toda uma geração que lutou contra o arbítrio nos países da América do Sul. O livro foi proibido no país natal do escritor, no Brasil, na Argentina e Chile, durante os governos ditatoriais. Quanto mais cobiçado pelo mercado mundial, maior é a desgraça que um produto traz consigo ao povo latino-americano, que com seu sacrifício o cria. O setentão Galeano não perdoava a audácia do ainda jovem Galeano de explicar em apenas 300 páginas de As Veias Abertas da América Latina a história de séculos de exploração econômica sofrida por nosotros e nuestros hermanos, principalmente pela Inglaterra e Estados Unidos. Em visita ao Brasil, no ano passado, o escritor declarou, Declaração retirada do site Opera Mundi. O livro foi traduzido para mais de uma dezena de idiomas e vendeu cerca de um milhão de exemplares. A obra de mais de 30 livros de Galeano é diversa e prolixa. Entre eles, o Livro dos Abraços, de 1991, que pode ser definido como histórias curtas ou pequenos relatos poéticos. Trilogia Memória do Fogo, publicada entre 82 e 86, em que Galeano utiliza a poesia e o conto para narrar a história latino-americana, desde o descobrimento. Dias de Noite de Amor e Guerra, memórias sobre as agruras do período ditatorial no Uruguai e Argentina e muitos outros livros. Eduardo Galeano atuou também como jornalista. Começou jovem, nos anos 60, como editor do semanário Marcha. Após o golpe uruguaio, em junho de 73, Galeano foi para a Argentina e fundou a revista Crise e a dirigiu durante seus primeiros 40 exemplares. A repressão da ditadura argentina o levou ao exílio na Espanha em 1976, só retornando ao Uruguai em 85. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, As Vezes Abertas da América Latina é um livro maravilhoso. Não é fácil de ler, é triste. Tu vai chorar. Mas é de uma substância muito necessária para a gente conseguir formar a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Brigadão para a Geral que ficou aí até o final do vídeo. Se inscreve no canal do Zona, ajuda a gente, né? Se torna membro do canal, pô. Clica ali em Seja Membro. Ou faz um pix também, ou todas as opções, por que não? QR Code vai estar aí na tela, em algum lugar. E dá para fazer também pelo e-mail, zonacurva.gmail.com E é isso, valeuzão para a Geral. Fui!